O Zico, o Zico era um brincolhão novo, jogava lá nos anos 80. É, então, não manja. Ah, mas tem jogadores mais bonitos que o Zico, pô. Rodinei, Gerson. Mas falando disso daí que você falou de classe, sei lá, C ou F do Rock Hill, eu acho que tem uns memes também, que é essa classe, que é o que novo que tá agora, que é o Bora Bill, que eu acho... Vocês viram isso? Tu não viu isso, não? Tu não viu isso? Já. Eu fico falando isso. O Bora Bill tá chato. O que é isso? Eu tô ligado. A galera, tu não viu isso? Não. É um cara, acho que tá num torneio de futebol, num campeonato de futebol. Parece a Nordeste, né? Acho que é. E tal. Aí ele tá de cima e tem um cara que tá na beira do campo, aí ele tá gritando Bora Bill! Bora Bill! Aí ele vira pra mulher do dele. Bora mulher do Bill! E o vídeo é só isso. É só isso. Bora filho do Bill! Só que assim, tem dois minutos. Tu veio uma vez, você ri. Eu ri. Eu virei a primeira. Só que a galera fica postando 28 vezes e começa Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill. É, aí acabou, cara. E aí acabou. Mas tu tá no Rock Hill? Não. Não foi, tu não foi. Nunca fui na minha vida, cara. Eu não sou convidado pra esse novo nenhum, mano. Quase dois mil pessoas, desculpa aí, convidado. Caralho! Interrompendo, ele é refém. Ele é nosso refém. O nosso objetivo é sempre interromper. Constrangido, constrangido, constrangido. O nosso objetivo é sempre constrangido. Comi meleca. Não, mas tem um negócio que é foda, cara. Galera, você quer ouvir o Lould falando? Você tem tanto lugar pra provar. Caralho, ele vem pra divulgar um monte de coisa. Eu vim pra ter essa sensação mesmo. Não ficar constrangido, né? Porque não tá. Você não tá constrangido. Você tá ou não tá constrangido, Lould? Não, não tô. Não tô. Então pronto, pô. Pô, todo mundo dando as goladas, sabe? Mas o bagulho que eu acho bizarro, por exemplo, eu... E o estilo da penha do chat, bora birro, você vagabundo. Pô, te choquei. Pô, te choquei. Pô, te choquei. Pô, esse bora birro eu fiquei... Eu vi a primeira vez, eu dei aquela risadinha, tipo... Aí depois, começou todo mundo, bora birro, bora... Eu, caralho, gente, que porra é essa? Qual meme que você ri hoje em dia, assim? Você pegar todo dia que você vê esse meme, você vai rir. Toguro. Toguro? Eu gosto do Toguro, mas acho que também já tá um pouquinho exagerado. Já tá chegando no Canivari. Eu amo o Toguro. Tanto que eu comecei a engajar minhas redes sociais postando foto do Toguro. Sim, foi aí que eu conheci, porque eu ficava... Caralho, o Magal tá com o Toguro? Sério? Cara, se eu posto alguma coisa no meu Instagram, a pessoa passa ou passa pro lado, esquece. Aí eu falei assim, deixa eu pegar alguém que é engajado nas redes sociais e tá bombando e eu vou começar a postar foto do cara, porque a pessoa entra no meu Instagram... Achando que é o Toguro. Ah, isso aí. Isso aí, isso aí é isso. Dica pra você, olha lá, o diretor, olha o diretor lá. Pra quem é o verificado no Instagram aí. Moleque, nunca bombou tanto meus stories, é tipo, subiu quatro vezes. É quase um masterclass aqui de bombar sua rede social. E vocês comprando um curso idiota de gente rica falando, me ensinando você. Aqui é o melhor amigo, tá rolando, hein? Aí, ó. Isso, interrompe o convidado, doutor. Cara, é impressionante. O convidado começa a falar, alguém já... É, valeu, Homem Aranha, vai lá. É, vai lá, cara, pô. Família Sacanjo tá com 31%. Não, mas vocês são foda porque vocês estão na contramão, porque a maioria dos podcasts, a galera, deixa o convidado, vai lá. Vocês não, nossa meta... É, eles vão falar. Quando ele querer falar, a gente entra. Ele é refém, ele tá correntado aqui. Não, 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 não. Só sai quando eu falar. O Canela, teve uma hora que o Canela tava assim no podcast. E a gente? Mas, ó, um beijo pro Canela. Primeiro convidado do Brochada, tá sempre aí na história. Isso é uma zona, e o Brochada é isso aqui. Eu tô aqui já... Isso é cinema, filho da puta. Quem vai querer? A minha periquita, a minha periquita, a minha periquita. Quem vai querer?